Galera, eu estava aqui no meu Discord, também convido vocês a vir no Discord, tá? Vou estar deixando o link aí na descrição. E um amigo nosso aí, o Vitor Black, mandou assim É, Mike, faz, esse jogo é tipo Pixels K, só que infinitamente melhor. Tenho minhas dúvidas, joguei ele aqui um pouquinho. Vou fazer um vídeo dele pra vocês em breve, tá? Só que procurando ele, eu achei um outro que eu apaixonei. E eu vou mostrar agora pra vocês. Já foi lá então seguir a gente no Discord? Vai lá porque vai ter muitos eventos legais lá esses dias, tá? Você pode estar aqui gravando comigo também, então corre lá e segue a gente, tá? Manos, o nome desse aqui é quase parecido com o outro, só que é o Apex Racing, tá ligado? E ele, mano, tem pista da Shitoku, tem como fazer drift, tem como você fazer circuito, tem como você fazer um monte de coisa legal e ainda tunar o carro, tá ligado? Você fazer algumas tunagens. Eu vou explicar pra vocês como é que é o jogo, eu gostei demais. Tem como também trocar para-choque, trocar roda, fazer uma tunagem. O primeiro carro que eu peguei foi um Trueno, tá ligado? E, mano, sabe o que é o amar o jogo? Eu amei e eu acho que vocês também vão amar. Não gostei, asmei. Primeira coisa de tudo, temos aqui circuito racing, sprint racing, é, rio Klimby, eu não sei o que é isso, deve ser de... Ah, é a descida de montanha pra fazer drift, tá ligado? Temos aqui os drifts também. Você pode fazer drift no estacionamento, pode fazer o drift descendo no Japão, né? Fazer drift em Scotland, que eu nem sei onde que é, mas, poxa, tá ligado? Tem também com cone, tem pista de arrancada, tem um monte de parada maneira. E eu vou no circuito porque o que eu mais gostei neste jogo foi isto daqui, Highway Full Circuit. Se você conhece a Seto Corsa, se você já viu algum vídeo meu da Chitoco, acho que é Chitoco mesmo o nome da pista, se eu não me engano, é porque tem muito tempo que eu não jogo a Seto Corsa, e se eu estiver falando a bebrinha, vocês corrijam eu aí, tá bom? E, manos, nós, eu vi esse circuito, eu fiz 13 minutos e 11 nele. Pra você fazer o bronze nele, você precisa de 3 e 8, se eu não me engano, tá ligado? E eu, o que eu vou fazer agora? Antes de eu ir pra lá, vamos dar uma tunada, tá ligado? O que eu vou colocar mais nele? Stop 3. Deixa eu ver quanto que é. 500 Stage 2 e 1000 Stage 2. 1000 Stage 2 e 1000 Stage 1. Vou botar aqui Stage 1, tá ligado? Vou comprar Stage 1. Vou comprar um freio. Nossa, o freio é caro. Não, pera aí. Ah, é muito caro. Redução de peso. Escapamento. Vou colocar escapamento. Foi pra 253, 950 kg. Forte como uma montanha. E por último, vamos tentar aqui também. 900 kg. Deixa eu ver aqui, semi-sleak. Hum, ou slick? Vou botar um semi-sleak. Beleza. Coloquei um semi-sleak. Tem 970 a conta ali ainda. O que eu vou fazer? Eu vou pra praia! Vou dar uma abaixadinha, tá ligado? Só uma abaixadinha. Pra ele ficar pregado no chão. Bacaninha, tá ligado? O restante eu não sei o que é. Tambagem eu não vou fazer porque eu não vou fazer esse carro pra drift. Final drive dele tá 4.30. Se for do mesmo jeito... Nossa, diferencial zoado, hein? Vai até 4.0? Vou botar 4.0 no final drive. É, vou ter que colocar o diferencial. Nossa, esse diferencial tá todo zoado, mano. Nem sei como que funciona. Não vou mexer, mano, porque... Né? Vai que não se sei. Pera aí, pera aí. Ah, aqui, ó. Não, tá 4.0 ainda no final drive. É, aqui tem como comprar para-choque. Rodinha. Deixa eu ver as rodinhas. Ui, que lindo, né? Ficou lindo com o sapatinho rosa, hein? Com o sapatinho rosa. Ô, meu Deus do céu, o que que eu tô falando? Só besteira. Mano, meu trem vai ser isso aí. Não tenho dinheiro pra mexer mais nada. Pobre é uma coisa triste. Vamos trampar em cima da Chitoco. Eu fiz 3 e 11, 387. Vou tentar fazer sem bater. 2 e 56 é ouro. Só que eu acho que eu não tenho carro pra fazer 2 e 56. Então vamos tentar pra vocês verem. Que jogo maneiro, viado. Ó. E é manual. É jogo pra Android, tá ligado? O ronco do jogo é muito bonito. Eu tô... Eu tava fazendo mais alguns ajustes aqui. Porque tava muito alto, tá ligado? Embora. Já perdi tempo aqui. E tá com controle de extração desligado. Tá com controle de estabilidade desligado. Só tá com a ABS ligada. Eu acho que agora ele vai pegar mais potência, né, mano? Vambora. Porque tem que fazer pelo menos 3 e 8. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra. Fudeu. Foi tudo. Mano, o carro ficou horroroso. Mentiroso. Ó. Vambora então, rapaziada. Eu dei uma rebaixadinha nele. Eu não sei como é que ele vai tá. Tá ligado? Tá com controle de tração desligado. Tá com controle de estabilidade desligado também. Então, o bicho vai catar pneu mesmo. Vai se sair. A graça... Botei um pouco mais de cavalo nele porque é o seguinte. Eu quero... Mano, ele tá... Essa suspensão dele ficou muito zoada. Tá vendo? Porque os caras... Não podem abaixar o carro. Nossa, ficou muito zoada a suspensão. Ele não tava se comportando desse jeito aqui, não. É, mas 190 antigamente era o máximo que eu fazia. Meu Deus. Bati. Caceta de asa, mano. Vou ter que... Pera aí. Aqui, ó. De novo, tá? Não. Galera, eu tenho que fazer menos de 3.8, tá? E vambora. Tá no manual, bonitão, daquele jeito. Tá com controle de tração desligado, controle de estabilidade. E eu não gostei da suspensão do jeito que tá. Antigamente ele tava pegando 189, o final dele. Eu acho que agora vai pegar mais, né? Porque, ó só. Já tá... Nossa, peguei 200 agora. Meu Deus. Eu estou nervoso. O negócio aí sem bater. Mas a curva dele tá zoada. Será que eu vou conseguir fazer, mano? Também a segunda corrida é minha, né? Eu tenho que fazer... Oi? Nossa senhora, quase que ele foi ali agora. E ele rebaixado, ele tá meio zoadinho, mano. Tô, 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 tô. Ah, batido, velho, velho. Será que eu sou ruim? Calma aí, gente. O que que eu vou fazer nessa batida? Vou voltar pra casa, tá ligado? E vou aumentar ele de novo. Ele ficou muito... Tá muito sem estabilidade, mano. Nenhuma, não tem estabilidade nenhuma, o bicho. Qual que vai ser a fita? Em vez de eu deixar ele no chão, aumenta ele mais um pouquinho. Não precisa virar um trator, não, mãe. Pelo menos vai ficar um pouquinho melhor. Angulo. Tá bom esse ângulo, não tá ruim, não. Tá bom esse ângulo. Não vou pagar de louco, não, porque eu não sei o quê. Ah, offset. Só pra aumentar, não. Vai ficar legal, não. Vou mexer, vou deixar do jeito que tá. Não sei como é que funciona, se você sabe tunar direitinho nesse jogo. Deixa aí nos comentários. Maia, que você tá fazendo isso aí de errado. Você tá fazendo isso aqui de errado. Três e oito eu tenho que fazer, mano. Pra garantir o bronze e ficar tranquilo no jogo. Beleza! Vamos que vamos. Ó, bora, hein? Já vou tacar ali a primeira. Nossa senhora! Ó! Ele tá doido! Jogou de lado que sabe ali. Bora! Não posso é bater. Eu cheguei a bater ali? Bati não, hein? Um tiquinho pega, né? Tô parecendo-me um... Um véio de 18, de 20, de 75 anos dirigindo. Como? Bora! Bora dar uma arriscada. Vamos ver se eu sou piloto mesmo. Nossa, agora ferrou. Vou passar aqui, só ficou de lado. Bora, meu filho. Caceta, mano. Esses carros ali me bagunçou eu agora. Bora! Eu tô quietinho, mano. Tô quietinho porque eu quero fazer pelo menos um tempo melhor do que eu já tinha feito. Ó o backfire do Truent, você viu? Truentinho, velho. Marcha na boneca. Nossa senhora. Nossa. Dá uma batida de lado e ele mete essa hora. Ah, velho. Ah, mano. Não acredito. Vai, vai, vai. Ah, mano. No finalzinho. Não vou conseguir bater os 3 e 11. Eu acho que não. Bati feio ali no finalzinho, mano. E no teclado é tão difícil. Agora eu passei bonito. Me coube. 3 e 1, pai. Olha. Eu... Rapaz, 3 e 1. Acho que eu consegui o ouro, hein? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Caceta de ar. Joguei 12 mil. Agora dá pra brincar, né? Dá pra fazer um brinquedo. Deixei ele como. Cheio. Ó. Estamos aqui com o Truentinho de volta. Dá pra comprar outro carro? 9 mil esse aqui. 9 mil Lexus. 11 mil Miata. Miata é menorzinho, né, mano? Cabe em qualquer lugar. Hehehe, boy. Só que tem 180 cavalos. O meu já tá com 253 ali. Um Silvia. Já é 47 mil. Já é um pouco mais, né, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos investir aqui. Vamos investir aqui. O que é que? Dá pra colocar mais. Dá pra botar um melhor aqui. Excepção de peso. Vou botar freio. Vou botar o Stage 2. E agora eu faço ouro. 368. Caceta. 368 cavalos. É muito forte. Agora o bagulho vai virar uma bomba. Tacalho as rodinhas. Beleza. Comprei a rodinha. Olha o folhozinho. Vou botar esse kit de 350. Melhorzinho que tá atento. Eu vou deixar ele assim, mano. Eu não vou colocar body kit, não. Eu achei ele mais bonitinho assim. Eu queria tanto arrumar um jeito de baixar ele, mano. E deixar ele bem, tá ligado? Eu não sei mexer no diferencial. Você sabe, deixa aí nos comentários, tá? O final drive dele tá zoado. Essa barra aqui também. Não sei como é que funciona, mano. Eu vou aumentar ela um tiquinho. Ele tá saindo de traseira. Deixa eu ver esse aqui. Nem sei o que que é isso. Mano, deve sair igual o satanás agora. Se der ruim, falo com vocês. 3 de 1. 2,56. Se não fosse a batida, eu pegava 2,56. Dei mole. Agora vai. Renão. E o meu controle de tração tá desligado. E a estabilidade, viu, gente? Então... Nossa senhora, mano. O bicho tá... Olha. O que é isso? Ele tá indecente, velho. Eu tô off. Se eu perto... Se eu perto o acelerador aqui... Ó. Se eu perto o acelerador, aí vai de lado. Mano. Eu vou cagar. Caguei agora. Agora o galera vai me zoar. Vou ligar o controle de tração. Alguém pode me explicar que história é essa? Aí, ó. Eu não tenho... Nossa, mano. Ele que cano, velho. A traseira. Meu Deus, mano. Mano. Eu não sei o que eu fiz nesse carro. Sério. Assim, eu sei o que eu fiz, né? A gente sabe o que eu fiz, né? Todo mundo sabe. Só eu, meu. Deixa nos comentários aí, meu. O carro ficou impossível. Eu mexi em diferencial, mexi em coisa que não podia. Ele tá quicando, mano. É igual um amigo meu. Ele tá quicando. Não sei o que eu vou fazer, rapaziada. Não sei. Deixa eu voltar o padrão. Isso. Esse é o padrão do carro. Vamos ver se ele fica bom desse jeito. Se não ficar, tá lá. Tá tomando todo mundo na bosta. Se eu bater, termina o jogo, hein? Bora. Acelerei, hein? Bora. Com controle de tração. Sem estar rebaixado. Ele tá na mão. Ah! Mais ou menos. Mais ou menos. Bora. Será que ele tá pegando quanto agora? Uns 250, mano? No mínimo, né? Agora ele tá pegando 190 de esparta. Nossa, suspensão original é a melhor coisa que tem. Vai do meio, Tesla. O cara tá dormindo ali no Tesla, velho. Vai do meio, Miserra. Bora. Passei bonita agora, hein? Você tá doido? Agora tem freio, mano. Agora tem freio. 228. E aí? E aí? E aí? E aí? Mano, tô jogando Jogando o jogo do mudinho Pra pensar mais pra onde que eu tenho que ir Ah, bati Ah, mano, por que que no final aqui eu sempre bato, véi? Ah, não Bora, meu filho Ah, perdi o tempo todo que eu fiz ali, véi Sacanagem Pô, eu tava indo bonito, mano Bração dinossauro esse tábua só Mano, ainda passei, não acredito Ah, passei ouro ainda Ah, foi prata Mas também eu bati duas vezes, mano Ah, mano, mas eu ia fazer ouro Eu dei mole, mas aí Eu fiz umas ultrapassagens maneiras Deixem nos comentários É nóis, rapaziada Valeu